Outro airdrop Ha, a sombra dele passando, muito irado Tem nego lá, tem nego lá, tem nego lá Para, 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 eu não sei se ele tá armado Vamos dar lançada, vamos dar flechada Mas ele pode estar armado com arma de fogo Vamos por trás da pedra aqui, ó Ele tem pouca flecha Cuidado, velho Igor, acho melhor de voltar, velho Olha lá Ele não viu, ele não viu Acho melhor de voltar Ele pode estar armado Ai, caralho, corre Corre, nego Corre, nego Corre, caralho Ai, caralho Puta merda, hein, velho Falei pra gente não ir Bem-vindos ao episódio 3 de Rust E cara, nós fizemos muito progresso desde o segundo episódio Eu fiquei muito feliz em um dia depois de a gente ter gravado o segundo episódio na caverna Eu entrei no jogo e eu tava vivo E a caverna não tinha sido invadida Eu fiquei muito feliz Bom, eu melhorei bastante a segurança da nossa base aqui, da caverna Eu acho que o player que tá em cima da gente Naquela casa Não está ativo Não tá jogando o jogo Porque a casa dele tá intocável Não tá intocada há vários dias Essa casa aqui também já foi invadida Então eu acho que não tem nenhum vizinho ativo perto da gente Então a gente tá meio que isolado Morando aqui Sozinhos O que é bom, é seguro Deixa eu mostrar aqui Mudanças na base A entrada aqui eu fiz essa Essa sacadinha Tem essa armadilhazinha aqui pra Se quem quiser quebrar aquela parede vai ter mais dificuldade Também pra dificultar o acesso aqui a casa Tem que fazer um pulo maneiro E aqui é uma sacadinha que a gente pode olhar Atirar se a gente precisar Tem essa placa aqui de bem-vindos Caverna pra indicar que a gente é pacífico A princípio, né Nós melhoramos essas paredes externas aqui Pra metal Então somente explosivos podem destruí-las Pedra não Dá pra ser distribuída na porrada Mas demora muito É... A porta com código Aqui também vai ter Aqui também tem uma porta igual com código Que eu vou botar agora E... Aqui tá bem seguro Também tá de pedra Revestido com pedra E aqui eu queria fazer uma terceira porta Que isso ia ficar tipo impenetrável à base Ia ficar três portas Parede de pedra ou metal Ia ficar muito segura Porém Aqui eu não sei por que Que eu não tô conseguindo botar Eu não sei se é por causa da Da caverna Que a gente tá dentro da caverna E ela é bugada Como vocês viram Que as coisas flutuavam e tal Não sei se é por isso Ou por causa dessa escada aqui Aqui embaixo eu queria fazer Já que não dava pra botar a porta ali Eu queria fazer uma outra aqui Isso aqui também Não tava conseguindo botar Sei lá por que porra Eu não tô conseguindo botar a porta aqui Eu acho que essa caverna é bugada mesmo Sei lá Eu sei que eu vou destruir isso aqui Tentar de novo O Igor sem querer O Igor se juntou a gente também Ele também tá morando com a gente Então a gente tem quatro pessoas morando na caverna O que é muito bom O Igor ele melhorou essas paredes aqui pra madeira Antes de... Eu também esqueci Eu errei Ou não avisar ele Que era temporário Era só pra ver se dava pra botar a porta aqui E não dá Então eu vou ter que destruir isso aqui tudo Tentar achar outro lugar Porque eu quero ter Mais um layer Mais outra parede Outra porta De segurança Antes de a gente chegar nos nossos quartos Porque aqui embaixo É onde a nossa cama vai ficar Nosso spawn vai ficar E as coisas importantes vão ficar também Aqui é o meu quarto Tamo cheio de coisa boa A gente pegou alguns airdrops De aviões Silenciador Uma query aqui pra pegar Uma bazuca Só que tá sem munição Minas explosivas Decaps da chave da minha porta Então aqui Tá bem seguro a caverna Tô muito contente com a nossa base Eu acho que ninguém achou ela ainda também Esse servidor aqui não é muito cheio Servidor relativamente pouco populado Então não é uma muvuca aqui só Mas eu já conheço o mapa relativamente bem Eu conheço todos os nossos arredores Se alguém construir uma coisa nova Eu vou descobrir Eu vou achar Eu também sei Em que direção ficam as bases dos players mais avançados E os monumentos que tem loot Como aeroportos e domo Então isso é uma coisa que a gente ainda vai ver Vai lootear E vai se relacionar com esses outros jogadores Que estão avançados Mas a gente tem que descobrir Se é ser de uma maneira boa ou ruim Tá, a gente vai estar levemente bem armado Com essas armas de fogo primitivas Que a gente vai fazer aqui Ah, você quer que eu faça a espada pra você Ou a shotgunzinha antes Espada Está sempre bom Sempre bom, né? Ae, eu tô debaixo da terra Ae, boa! Você viveu Boa, cara Parabéns Você está vivo Obrigado eu sei que você ia morrer quando você entrasse o poder destrutivo caralho ahahahah caiu tudo aqui vai me dar um, me dar um calma tem que fazer ainda, não tem metal suficiente, ta só no metal isso aqui é cara manter essa shotgun fazer a munição pra ela é cara uma merda a gente precisa pegar madeira pra fazer o segundo layer de, quer dizer, terceiro layer de proteção da caverna tem que tomar cuidado com o clã desses caras, eles são grandes mas é bom que a gente ta começando pequeno, tipo escondidos aqui e ai a gente vai crescendo sem que ninguém nos perceba porque a gente ta tão escondido e ai a gente vai chegar tipo tudo de fodon mas o projeto vai ser primeiro a gente tem que ter certeza que não tem ninguém que possa questionar a nossa dominância da área perto da gente, tipo algum vizinho alguém que mora aqui perto vai ter que eliminar ou fazer com que eles se unam a nós nessa regiãozinha aqui ai depois a gente vai até as áreas do monumento onde ta cheio de clã lá de fora fica muito forte opa a airdrop vamos ver onde é que vai cair espera mas você vai cair aqui perto fecha as portas quando passar caralho opa o cara vai passar aqui em cima vai passar aqui em cima vem 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 e fecha as portas vamos ver se ele vai dropar ou se ele já dropou cara ele vai passar aqui em cima opa caiu não muito longe eu acho cadê ta vendo lá caindo fechou todas as portas fechei espera acho que eu vi onde ele caiu acho que eu to chegando nele tem uma construção aqui ai 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 porra cara tem um espinho no meio do nada que eu caí nele mas to de boa eu perdi de vista mas onde é que ele caiu quero que a gente fica de olho pro player aqui ele aqui ele aqui ele achei ta numa moita opa tem um machado de metal tem uma pistola eu to na rua leo ta e eu to rapando daqui eu to ouvindo passos tem passos aqui tem gente aqui parei ah era você é eu parei de andar anda 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 ta andando ta andando aham caraca tem um sinal aqui tem alguém aqui vei então que não é você sou eu to andando ai caralho oh shit foge não vai dar ele ta armado com uma k47 ai ele ta atirando em mim ta perto ele ta atirando em mim vei ta muito perto eu to fugindo ai caralho eu acho que ele vai me matar corre na direção dos gritos rapido corre na direção dos gritos ele morreu ele tava sangrando corre me levanta daqui corre me levanta chega pra mim eu to até gritando caindo ai caralho davir corre vei vai eu não to escutando ah eu morri mas cara eu acho que as coisas vão ficar lá cara a gente tem que eu vou nascer na caverna puta que pariu a gente tem que voltar pra lá rápido vei onde é que é lá é depois da rua é uma caixona gigante cê achou? aham onde? fala no V ai aaa esse é o botão? aaa nooo esse não era você puto cara cê ouviu o tiro? aham era ele ah é o Jackass ele ta pelado com uma arma com uma K47 ele deve ta procurando as coisas eu matei o cara com ela por sangramento é cê morreu também caralho é o cara tava com a base do lado e muito mais bem armado cara de novo esses espinhos cara é fácil não pular neles caralho me da alguma coisa sai seu sai seu pelado cedido aaaah insta kill qual foi velho? ta vou nascer não me mata dessa vez porra caraca cê tava com uma bota boa não era uma merda era a única coisa que eu tinha ta nasci rasm... rasmat ta vou tentar voltar pra la ah ela é uma merda ultima vez ta cara a gente não tem recurso pra invadir a base daqueles caras e aniquilar eles ainda mas eu tenho alguns planos a gente pode chegar lá amigavelmente é tipo bem desarmados e tentar negociar com eles ver se eles são tipo muito agressivos ou se eles são de boa se eles são legais ver se eles nos dariam alguma coisa alguma ajuda ver se eles deixam a gente entrar na base deles pra ver como é que é e se eles se provarem não serem legais e agressivos e nos matarem direto sem conversar nem quiser negociar nem nada ai eu tenho alguns planos a gente pode eu sei que eles vão direto no aeroporto que é tipo a área deles ali o território deles eles vão toda hora lootear o aeroporto quando o Spama loote então a gente podia se esconder lá eu e você com aquelas shotguns e porque geralmente eles devem dar tipo só um cara assim ai a gente vai lá e dá uma surpresa uma da forca nele ele mata ele de surpresa se esconde lá no aeroporto espera ele passar pela porta e nós dois explodimos ele pegamos as coisas dele e saímos escorrendo e eles não vão ter tempo de reação não vai dar tempo dele nascer de novo e nos pegar no aeroporto isso seria tipo pra mandar uma mensagem pra eles e também pra roubar as coisas do cara a arma, a roupa e tudo mais tá então começamos com o plano A ou com o plano B? o plano A né de ver se eles são legais ou não primeiro tá tem sim tá cara vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá deixa tudo aqui e bora bora pra lá pra lá não não vira um ator vira um dublador eu vou virar cara relaxa vamo faz um fala com eles num tom suave deixa conferir a ideia corre moleque eu vou tocar uma gaitão peraí eles ih vamo tocar violão cara que tal? leva nosso violão faz ai um violão não cara você não tem o seu violão? é só que eu não tenho matrião nem erro eu só não eu acho que eu perdi o meu violão também é eu to muito sem violão vei não vamo fazer o primeiro vai acabar daqui a vinte segundos cara será que eles vão perceber assim tipo dois maduros com um violão assim tipo é uma viagem diplomática nós somos diplomatas e nós quisemos negociar iniciar negociações pacíficas toma vai segurando o violão o meu não ta pronto ainda aham boa aham armados com a música cara ahahah caraca é voce dedilha sim eu to ligado ahahah olha para cima e para baixo para controlar o tom não tem como eu acho que a gente vai levar um headshot na cabeça cada uma mas tudo bem não tem como esse plano dar errado vamos escutar a nossa música é é para cá e para a esquerda a gente tem que gritar assim senhores senhores nós queremos fornecer um show para você ahahah a mensagem no chat alô agora 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 senhores e senhores venham ver caraca 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 o a grande promessa do servidor o salário o salário é muito pouco vocês teriam uma comidinha aí alguma coisa para ajudar os senhores eles jogaram bandagem para você ah obrigado eu estava precisando disso vocês são muito legais vocês são muito legais vocês são muito legais senhor e ai como é que vão as operações de mina aqui vai tudo de boa pede pode pedir uma música que a gente tanca a gente toca também a gente canta a gente toca gaita violão a gente canta e toca o cara foi embora 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 a gente só está de calça o que que ele te deu ele deu uma bandagem também mas só que ele não atingiu alô senhores alô senhores senhores tem alguma coisa que nós podemos fazer pelos senhores eles são mudos eles são mudos alô ah 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 não 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 faça isso pare eu toco outra música se você quiser eu toco outra música eu toco outra música eu toco outra música toca ai Davi vocês podem ajudar meu amigo ele foi atingido por uma bala perdida toca ai toca ai que eu quero ver o que que música você quer pode pode pedir uma música fica parado não que parado que é senhor eu não consigo tocar parado eu toco andando cara eu sou um cantor em movimento meu amigo senhor meu amigo ta atingido você pode ajudar ele não já responde não ai eu te dou uns itens que você fizer uma serenata pro dia que é eu posso fazer vai na porta da caverna ok você tem alguma música alguma música especifica ai ai ta cercado de um cara armado fala que eu to rindo fala que eu to rindo eu to zoando a música vai chamar Latorrenta Lator Lator o que? eu não conheço a música Léo fala que a dupla ta retornando não vai lá na casa não que tem a torrente eu tava te zoando ah beleza beleza fala que a dupla ta retornando pô cara esse violão foi caro ele pegou o seu violão cara ele pegou meu violão ah valeu pois é cara é difícil de achar no dia de hoje você sabe né que mané lojas americanas o que velho eu achei isso aqui não cara isso aqui foi presente divino esse mundo aqui é difícil de achar um violão fala pra ele ele roubou o violão não ele me deu de volta bom obrigado senhor se tiver alguma coisa que a gente possa fazer ah ta abrindo onde onde é que é o endereço eu abrindo cara é se você me irritar to montido na cara que te irritar eu vim aqui pra promover o show o show do ano de servidor cara se não tem coisa melhor se tiver alguma coisa que nós dois músicos um músico poderia fazer pra vocês dois mas só que você matou o outro eu vou pegar essas coisas eu to voltando fala que eu to voltando tem alguma coisa que nós podemos fazer pelos senhores alguma não você tem você tem bandagem ai pra me emprestar tem não eu usei a que vocês me deram cheguei o cara o cara me pediu uma bandagem tá de sacanagem Davi onde é que você tá cara você tá na base é eu to voltando eu tenho que ser as coisas seu filho da puta me matou pergunta quem é que me matou tem uma boa tarde nós vamos estar fazendo uma turnê pelo mapa inteiro se vocês se interessarem a próxima parada vai ser o o a satélite tem uma boa tarde eu vou te deixar só isso aqui livre aham cara eles são muitos eles são todos armados eu sei tem quatro aqui que o maluco me matou cara que filho da puta eu não sei porque eu te matou eu acho que caralho não tem como a gente ganhar dedo eles são todos servidores a gente pode fazer a tática de guerrilha né que é aquela de tipo a gente tem quatro cara a gente tá crescendo se a gente conseguir recrutar mais inscritos mais conhecidos os amigos talvez a gente consiga bom pelo menos a gente teve um visualizou como como é o poder como é o poder bélico deles pois é e também a base deles são um monte de prédiozinhos e aí tem duas grandes áreas muradas com quarry dentro cara cadê os droppers eu perdi ele de vista mas só que o aeroporto então é onde eles ficam é eles ficam perto do aeroporto eles ficam luteando aquilo toda hora então vamos lá quando a gente tiver muita gente vamos fazer lá o nosso corpo uma emboscada esperar um cara um cara passar por lá pra pegar os itens chega três neguinhos com aquela shotgun fudida tadadá não mas como como eles já aceitaram a gente bem lá como violão a gente pode mandar alguém como violão lá pra distrair eles é é mas eu não sei se eles vão aceitar caralho 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 alguma coisa tirou em mim muito sério eu vou morrer ah não rápido faz a bandagem faz a bandagem caralho ai meu deus do céu quase que eu morri aqui cara eu passei pela base argentina eu tomei muito tiro Nosso próximo objetivo, cara, vai ser Ir, tipo, pelado Com quase nada Para os monumentos e cidades Pegar loot de barril Para pegar blueprint e coisas raras Tipo, achar armas, lanterna Coisa que a gente não pode fazer Com os recursos das proximidades, tá ligado? Tem gente aí fora Davi, tem gente aí fora A porta tá fechada Tem gente aqui fora Tem, tem, tá tudo fechado Eu vi duas pessoas aí fora, cara Ai, caralho Eu acho que são os caras de lá Perguntem quem é No voice chat Alô Puta merda, cara Pergunta quem é Alguém aqui, tem alguém aqui, quem é Caralho São os caras, são os caras O que que eles tão falando? Tô falando mais nada Eles tão falando Tem alguém aqui E eu não sei se eles tão ao redor Cara, eles tão na sua frente Esperando pra você sair Não sai da porra da base Ai, caralho Caralho São os caras do cão Bomba Bomba onde? Eu tô escutando Putos, cara Ai, caralho C4 Não, não, não Vai, entra Entra, entra Cara, eles tão com a K47 Eu fechei a outra Cara, tenta negociar com eles Tenta negociar com eles Cara, o que que vocês querem? Na moral Para de explodir a minha casa Lê O que que vocês querem? Caralho, velho Vocês vão jogar outra bomba? Aham Tô aqui, pariu Merda Puta mãe Léo, eu tô muito tenso Eu tô aqui Eu joguei uma flecha num deles Eu tô com a shotgun Ah, eu tô, eu tô, eu tô engajando Mas eu vou morrer Eu tô com a shotgun Merda, merda, merda Ai, ai, ai Estão muito melhor armados Davi, cara Eu vou morrer É o que eu saio daqui Ah Morri Cara, eu não sei o que você faz Cara, eu tô esperando aqui a porta abrir Para dar um tiro de shotgun Puta merda, cara Eu nasci aqui dentro E aí? Você tá gravando isso? Tô, velho Ai, caralho Ai, cara Que merda Cara, que bosta Eles explodiram as duas primeiras portas Cara, eu falei que aquele lugar tava evidente Como é que eles nos acharam Eles viram aquela casa E eles chegaram Será que acabou a C4? Não sei Cara, eu devia ter usado aquelas minas Caraca, o Igor Não, esse é outro Igor Cara, eu posso botar uma mina Na porta ali Abre a porta aqui Abre a porta aqui Estão só esperando a gente sair Cara, eu enchi de mina ali Se eles conseguirem passar Entra, vai, entra, entra Se eles conseguirem passar aquela porta Eles vão explodir Porque eu botei três minas Fecha a porta, caralho Fecha a porta Fecha a porta, porra Ah, que medo Ah, cara Ah, não Tomara que eles abram a porta E morram os dois nas minas, cara Isso é muito bom Caraca, esses caras são muito babacas Tá O que que eles tão fazendo Lá fora Por favor, explora naquela porta E pinza na mina, caralho Eita Calma, cara Eles tão Eu não sei o que que eles tão fazendo Cara, quanta munição esses caras tem O que que eles tão fazendo Eles tão atirando na porta Eles tão atirando na porta Que essa porta dá um passo Que essa porra vai virar um seto de setembro Sete de setembro Acabou de setembro Sete de setembro Sete de setembro Porra, por que você falou da mina, cara? Pra que você falou da mina? Cara, eles não podem fazer nada contra a mina Eles tão batendo na porta Cala a boca Deixa eles entrarem, cara Deixa eles pisarem na mina, porra Eles vão morrer se vocês pisarem na mina Cara, a gente tá com metralhadora A gente tá com metralhadora E a armadura 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 Não virem pra cá, não Só a visão Só a visão Cara, vamos tocar uma última música Puta que pariu Não Não Não, cara Tem que ser uma música melancólica Eu falei pra... É, e vocês explodiram Agora não vai ter mais música, né? É Esse fodeu foi vocês, né? Esse fodeu foi vocês, né? Sim Ó Ó Explodiu a parede de lado Calma aí Não, pode ficar de boa Pode ficar de boa Foi mal Vambora Caralho Ixi 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 Chave, tá aqui? Eu vou sair lá Fica aqui dentro Tá? Tá Cara, como é que eu vou sair? Com tanta mina agora Ai, cara Fala pra eles abrirem Fala pra eles irem até você Não, mas não dá Mano, não dá pra passar pela porta agora Tomeu que se eles forem embora Léo O que a gente tem que fazer é deixar esses caras putos com a gente O helicóptero voltou Eu acho, tô ouvindo mais tiros Ou são eles atirando? Cara E agora? Eu vou ter que pisar na própria mina, porra Será que se eu jogar uma pedra ela explode? Não explodiu Davi, cara Me ajuda Eu tô me sentindo No filme Guerra ou Terror, cara? Vou tentar pular a mina Ah Não, deu certo Não, fica lá dentro Fica lá dentro Eles podem estar por perto ainda Fica lá dentro Eu vou com meu violão Deixa eu ver se eles roubaram alguma coisa Eles não roubaram nada Cara Eles acham que a gente é tão fudido Que eles deixam a gente viver assim Peraí, como é que eles entraram aqui? Eles explodiram A base do Sepop Cara, eles não explodiram nenhuma porta Vem aqui pra entrada pra você ver Ah, eles explodiram Eles explodiram A parede Eles explodiram uma parede do lado Mas eles não passaram pelo segundo layer de defesa Não? Olha, tá aqui ainda Cara, é que eu ouvi duas explosões É, eles devem ter Sei lá Errado o segundo Não sei Não, eu acho que custou duas explosões Pra passar por aquela parede Ó, vem ver Ó, tipo aqui tá intacto ainda Calma aí Eu vi o movimento Ah não, é um animal É um cavalo Ó, viu? Eles quebraram por essa aqui E acho que eles nem conseguiram entrar Nem dá pra entrar por aqui Caraca, então a gente é um Onde tinha um monte de retardado A gente é um snoob Eu botei aquelas minas pra nada Então Cara, o único problema da nossa base É que a gente não pode ter uma vista Agora eles sabem onde a gente tá Não, o problema é que a gente não pode ter visão De quem tá vivo Do inimigo Bom, pessoal Então Episódio 3 Muito cheio de contatos Primeiro contato com outros humanos Primeira morte pra outros humanos E primeiro Primeiro enclave aí Com o clã inimigo Quer dizer Não é inimigo Ou é inimigo Não sei se é inimigo A gente foi lá pacificamente Primeiro aquele cara Os matou no airdrop A gente foi lá pacificamente Com cantores Eles mataram o Davi Mas me conseguiram deixar vivo Foram amigáveis comigo Mais ou menos E Ó, eles não conseguiram entrar aqui Na nossa base E E aí Eles nos atacaram Eles De acordo com aquele cara Eles não sabiam que era a gente Que era Os músicos Os artistas E Ó, eles falaram que não vão mais invadir Nossa base Mas eu não sei se confio neles Porque Esses caras aí são É um clã de seis pessoas Estão todos muito bem armados Muito bem equipados Estão destruindo o helicóptero toda hora Acabaram de destruir outro agora Liga na terra Caralho, Davi Porra Você destruiu a laterna Seu animal Seu animal Porra, Davi Por que que você fez isso Essa parede que eles explodiram Eles não conseguiram passar pelo segundo layer de defesa E ainda teria o terceiro E ainda teria o terceiro ali Então Nossa base Tá bem protegida Eu tô feliz com isso Eu tô contente Caverna ainda tá de pé Aqui A gente Melhorou bastante a base A gente fez um Uma mini favela aqui dentro Tem tipo um prédio Tem vários andames E novos espaços Aqui vai ser o nosso depósito principal A gente vai guardar tudo aqui no final da caverna O lugar mais protegido que há Pra fácil de se defender Botar mina Qualquer coisa que der A gente vai focar agora Esse episódio nos mostrou Que a gente tem potencial Nossa base Tá segura E Se a gente conseguir manter um pacto de neutralidade Com aquele clã Até a gente ficar forte Se fortalecer A gente vai ter uma chance Em ter a dominância nesse servidor Mas Nosso foco agora é Em recrutar mais membros Para a caverna aqui Nós temos quatro por enquanto Dois na real Três Quer dizer Um não é muito ativo Diogo A gente tem que recrutar mais Pra ter no mínimo seis ou mais E Focar em Armazenar recursos Armazenar armas Ferro Minas Armazenar um monte de coisa Pra autodefesa E pra fazer Uma tática de guerrilha Contra aquele clã Porque Invadir eles A gente nem vai poder Porque a gente não tem C4 A gente não sabe fazer C4 ainda Então A gente vai ter que Achar o blueprint de C4 Pra poder invadir a base deles Então a gente vai poder Usar uma técnica de guerrilha Tipo Atacando um Cara isolado Quando tiver no aeroporto A gente já sabe que eles Eles Ficam dominando o aeroporto É O território deles Eles podem planejar Alguma coisa Botar minas lá Matar um jogador E eles não vão saber Que foi a gente Fugir E vai ficar essa guerra fria Mas tem que focar Em fortalecer Nas suas defesas Talvez fazer uma muralha Lá fora Recrutar mais gente Pro clã Porque hoje foi Eu e Davi Contra 4 caras Fortemente armados A gente não tinha muita chance Eu perdi duas vezes E perdi tudo Mas felizmente Isso dá pra recuperar A caverna Que não daria pra gente recuperar Ainda está de perto Então eu estou contente Mesmo tendo Perdas de recursos E armas Foi uma Foi uma vitória O dia de hoje Eu acho Vamos ver se Esse clã aí Vai ser neutro Ou se eles vão continuar Nessa puta aí Mas Obrigado por terem assistido Cara Se vocês tem lust E estão assistindo Por favor Sejam bem vindos A se juntar a nós A caverna está precisando De mais homens Para expandir O nosso clã De hobbits Então Foi isso Um abraço E até mais